Olá, aqui é o Victor Falandes, seja bem-vindo à nossa aula sobre outras ferramentas de inteligência artificial que você pode usar para narrar as suas copies. Olha só, essa é uma ferramenta muito útil para nós, copywriters, porque a gente agora consegue agregar mais um serviço para os nossos clientes. A gente pode escrever uma copy de uma carta de vendas, por exemplo, e depois já entregar essa carta de vendas narrada. Que vira uma VSL, uma Video Sales Letter. Ou então você pode narrar algum artigo e subir no YouTube. Ou seja, são infinitas possibilidades, pode narrar livros e subir em podcasts. Então são muitas formas que a gente pode utilizar para estar ganhando mais dinheiro. Então eu tenho aqui quatro ferramentas que fazem esse trabalho muito bem feito. A primeira é a Speech Low, que gera voz a partir de texto, uma voz 100% humana, em apenas três cliques. Então tem 30 vozes, ou seja, você pode escolher uma voz mais fina, uma voz mais grave, uma voz de mulher, uma voz de homem. E aí você consegue encaixar de acordo com o seu produto, com o seu nicho, com a personagem que você criou para o produto. Ou então com o especialista, especialista homem, especialista mulher. Você pode fazer até mesmo brincadeiras. Então uma conversa entre homem e uma mulher. Então um personagem masculino, um personagem feminino. Aí você coloca a voz de diferentes. São muitas possibilidades aí que você pode estar utilizando. E não só isso. Eles fazem em inglês e mais 23 idiomas. Então também a possibilidade de você internacionalizar aí o seu conteúdo. E aqui é por 47 dólares. Então 47 dólares. Você tem 60 dias de garantia para utilizar. Então você copia o texto. Aí você escolhe a linguagem e a voz. E depois você gera e faz o download. Beleza? Aí você até consegue ouvir as vozes aqui, que tem disponíveis lá. Ferramenta bem massa. A gente tem outra aqui que é da AWS, da Amazon. Que é o Amazon Poly. Então você consegue também fazer o mesmo trabalho. Ele saindo no formato MP3 e OGG. Então aqui vamos ver se fala o preço. Aqui o preço. Aqui no caso é conforme o uso. Então é 4 dólares por 1 milhão de caracteres de solicitação de fala. Ou seja, você tem que calcular se compensa ou não o volume. Que você vai, o volume de vídeos que você vai querer fazer, o volume de áudios que você vai querer criar. Então aqui tem todos os preços. O AWS da Amazon, ele foi um dos grandes divisores de água da empresa. Porque até então a Amazon era só uma empresa de livro, e-commerce, livro, e-commerce. Até que eles decidiram criar o AWS. Que foi o que fez com que a empresa faturasse bilhões. Principalmente com os servidores elásticos. Que você aumenta quando precisa e diminui quando não precisa. Então o e-commerce aumentava o seu servidor no Natal, na Black Friday. E diminuía quando passava as festas comemorativas. Ou seja, os servidores deles se tornaram fantásticos. E a Amazon fatura demais com isso e muita gente nem sabe. Então é AWS de Amazon Web Services. Bom, e temos também o da Microsoft Azure. Com versão de texto em fala também. Então você pode experimentar gratuitamente. E os preços, eles são flexíveis. Então de acordo com o seu uso também. Vamos ver aqui se fala o preço. 5 horas de áudio gratuito por mês. Então é bastante coisa. 1 dólar por hora de áudio. Então assim, tem vários preços diferentes de acordo com o que você está desenvolvendo. Bem bacana. Beleza. Então também temos aqui. O legal é que a Microsoft e a Amazon são empresas que realmente têm um poder, um potencial muito grande. E por fim a gente tem o Murphi.ai. Que ele também faz o mesmo trabalho. Vozes reais, tudo. E você pode criar até vozes para de acordo com profissões. Que interessante. Então ele também deu uma expandida aí na inteligência dele. Aí tem os exemplos que você pode ver. E vamos ver o preço dele aqui. O preço dele tem o grátis, que é 0 dólares. Só que você não pode fazer download, 10 minutos de voz e tal. E aí começa 19 dólares, 26 dólares, 59 dólares. De acordo com o seu uso, com o número de vozes, com o número de línguas que você vai usar. Enfim, você consegue fazer o comparativo aqui de tudo. O bacana é você pegar os gratuitos. Então esse tem gratuito. O Azul tem gratuito. A Poli é gratuito. O Spitulo. Não, o Spitulo é pago, é 47 dólares. Então testa os três. Vê se os três agradam. Aí você, às vezes, pensa também no seu uso. Quanto que você vai usar. E aí às vezes compensa você ficar nesses que você paga de acordo com a utilização. Ou então, às vezes, esse que você paga 47 dólares uma única vez. Tudo em questão de você comparar até mesmo qualidade. Como você vai colocar isso em prática. Se você tem muito trabalho freela, eles vão te ajudar bastante. Porque você vai conseguir manter uma constância na criação de áudios a partir de copy. Agora, seu objetivo é fazer poucos áudios de copy. Uma carta de vendas aqui, uma carta de vendas ali. Uma apresentação de produto para subir no YouTube, coisa assim. Às vezes, compensa uma coisa que você use com menos frequência. Beleza? Então é isso. Agora a gente pode transformar nossas copies em voz. Então a gente pode colocar no YouTube, em podcasts. A gente pode colocar em vídeos. E com isso, aumentar a nossa conversão. Inteligência artificial, ele está aí para nos ajudar. É só a gente testar, estar sempre à frente dos concorrentes. Conhecer as ferramentas, principalmente lá de fora. Do mundo inteiro, em inglês. Porque a gente consegue uma vantagem em relação aos copywriters que já não falam inglês e não se dão muito bem com ferramentas. Combinado? É isso. Um forte abraço, então. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.